Qual é a distância máxima que nós conseguimos ver e ouvir? Tem ideia? Nossa, molequei tudo no celular aqui Vamos lá, quem me mandou essa pergunta foi inclusive o Gessé Nunes Olá Adriano, eu tenho duas perguntas pra você A primeira é até onde a nossa visão alcança E a segunda é porque quantos quilômetros nossos ouvidos começam a escutar qualquer som? Bom, vamos lá, bora saber Vamos começar falando então da nossa visão Por conta da curvatura que a Terra tem Nós conseguimos enxergar no máximo até cerca de 5 quilômetros Claro que tudo depende do jeito que está a sua saúde ocular Ou seja, o quanto que você está enxergando de longe, de perto Porque isso influencia Se está de dia ou se está de noite Ou seja, se está bem iluminado ou não Se tem algum obstáculo na frente ou não Tudo isso depende, obviamente Agora quando a gente escreve alguma coisa Com palavras, vamos pensar em 5 centímetros de altura Tem pessoas que até com 20 metros conseguem enxergar Aquelas pessoas que têm ótimas visões Então sim, obstáculo bem iluminado Você consegue enxergar cerca de 5 quilômetros Não mais que isso E agora quantos metros você consegue já ouvir alguma coisa? Bom, referente ao som a conversa já muda Porque o som não depende de distância e sim de outros fatores Como por exemplo a questão da frequência sonora Um trovão você consegue ouvir a centenas de quilômetros de distância de onde você está Uma batida de carro? Não Já não dá pra ouvir de tão longe Então a pressão sonora, a intensidade e o principal, a frequência São os que impactam na questão se nós conseguimos ouvir ou não Qualquer frequência que emita um som dentro de 20 a 20 mil hertz Nós, seres humanos, conseguimos ouvir Uma moto, por exemplo, consegue emitir cerca de 8 mil hertz de frequência sonora